Oi! Eu tô sendo preso mesmo? Eu posso sair pra comer alguma coisa? Eles são ricos. Ricos como quem mata alguém e consegue se safar. Somos a família perfeita. Estamos todos sob um estresse enorme. Por conta do acidente. Foi um grande choque. Estamos todos muito abalados. Algum comentário sobre o corpo encontrado em sua propriedade? A sua mulher é suspeita? Eu imaginei que a contribuição da nossa família pro fundo de Nantucket nos daria direito a um pouco de descrição. Alguém morreu. E alguém é culpado. Ela faz qualquer um que passe muito tempo na casa de assinar um contrato de confidencialidade. Delícia. Bendito. Ele é fechador. E o Will... Eu odeio ele! Thomas é um idiota. Tá bem. Eu pego os remédios de todo mundo. Por acaso isso é crime? Claro! Temos que estar um passo à frente. Eu vou matá-las. Eu nunca ia imaginar. Eu também não. 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 Essas pessoas estão acostumadas a conseguir o que querem. E no momento que sentem que perderam o controle, elas criam um inferno. Até os melhores mentirosos se cansam. Ou ficam sobrecarregados. E eles... surtam, sabe? Você é muito bom para ser verdadeiro. Você é muito bom para ser verdadeiro. Você é muito bom para ser verdadeiro. Eu vou fazer o primeiro passo. Nunca achei que eu pego por muita coisa para afahrer. Tem Alg отпusão.